Carpensham Beach Isso aqui é a praia onde as pessoas vêm procurar dentes de tubarão Parece que eles trocam os dentes e de uma certa forma a maré traz esses dentes aqui pra pra praia E as pessoas ficam, várias pessoas aqui ó, eles usam umas pazinhas assim com uma, igual aquela senhora tá vindo pra tentar achar os dentes de tubarão Fica aqui no sudoeste da Flórida É uma cidade chamada Venice Tem alguns reefs pra fazer snorkeling A gente vai tentar isso daqui a pouco Rihanna Carpensham Beach Praia de Carpensham Sarasota County, Condado de Sarasota na cidade de Venice Português, Cidade de Venice